sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal o meu nome é e hoje você vai acompanhar como antigamente um processo acelerado de quatro pinturas digitais que eu fiz para tentar refletir sobre o que realmente é importante na hora de pintar e disso eu tirei uma lição para cada um desses desenhos aqui e todas essas artes são em preto e branco porque tudo isso que eu vou falar que hoje acontece independente das cores se você é novo no canal se inscreva para não perder os lançamentos semanais de conteúdo aqui deixa aquele jóia para ajudar o vídeo e confira as minhas outras redes sociais para não ficar fora de nenhuma novidade nosso primeiro desenho é esse rosto aleatório aqui de um cara que eu fiz tentando deixar fluir só para ver o que ia acontecer e eu fui reparando em alguns processos mentais se eu posso chamar assim que eu eu acabo percorrendo durante o processo da pintura o que eu quero que você perceba nesse vídeo é a relação que acontece no meu processo entre valores volume e detalhes certo eu quero que você perceba que eu vou trabalhar com uma escala de valores de forma progressiva isso quer dizer que eu vou incluir novos tons sejam eles mais escuros ou mais claros de forma bem controlada um a um é sem me afobar muito nesse começo sabe então eu pego ali aquele tom de cinza médio em cima desse fundo branco e depois eu pego um outro tão escuro e vou fazendo como se fosse uma outra classe de tonalidade ali sabe então é eu não vou misturando e fazendo vários tons medianos ainda eu tô meio que tentando resolver a minha imagem só com esses dois tons botando ali dentro da orelha debaixo da nariz debaixo do lábio sempre tentando preservar esse agrupamento nesse estágio inicial aqui e essa limitação na inclusão de novos valores que me ajuda na hora de construir os volumes do rosto de forma mais rápida veja bem a ideia que você tenha menos fatores para lidar juntos em cada etapa para você se dedicar em um só por vez mas como eu comecei com o fundo branco várias partes desse rosto já estão super iluminadas então eu não tenho muito para onde ir para continuar adicionando detalhes para isso eu vou colorir o background ali deixar o background mais escuro e colocar um tom mais acinzentado vou escurecer todo o personagem praticamente tudo isso daí eu considero como se eu estivesse resetando a minha escala de valores então agora aqueles tons mais claros que tinham no rosto não existem mais e eu posso adicionar novos tons claros em cima disso certo e é isso que eu tô fazendo pegando esse tom mais claro e eu consigo ir ali refinando aqueles volumes porque eu tenho esse valor novo esse tom mais claro novo porque eu escureci tudo antes para adicionar novos detalhes então todos esses três fatores estão conectados nessas diferentes etapas e aí eu consigo trabalhar de forma que o desenho avança né a arte vai avançando durante o processo eu vou adicionando nova complexidade nova capacidade para ter detalhes porque eu estou indo ponto a ponto adicionando essas coisas de uma por vez então eu não fico dando voltas no desenho e aí isso acaba fazendo com que em sei lá demorei acho que em torno de meia hora um pouquinho mais para fazer esse personagem isso para mim é muito rápido é rápido para mim sabe então lembre-se vá construindo a sua pintura com calma e vai incluindo esses novos valores para melhor escrever os volumes do seu personagem de forma organizada de forma deliberada e às vezes para abrir uma nova possibilidade de detalhes você vai ter que escurecer todo aquele aquele desenho ou clarear um pouco aquilo lá para poder ter novos valores novos tons tons mais claros ou mais escuros e aí sim você vai ter a possibilidade de definir mais detalhes dentro da sua arte vamos então para o segundo desenho e dessa vez aqui eu me inspirei em uma arte do fera que ele tava de perfil assim também tinha esse óculos todo branco né essa estética meio de anime do reflexo no óculos é muito maneiro ele sabe que eu quero passar aqui é que maior complexidade não precisa significar maior dificuldade somente que você vai ter que dedicar mais tempo naquilo ali então ao invés de você ficar desanimado ou desestimulado na hora de fazer um detalhe como pelos né que podem ser muito complexos você vai ter que ser paciente mas veja só que paciência só existe na possibilidade de você sentir uma coisinha no seu coração que se chama confiança ah Guilherme obrigado agora eu vou desistir mais rápido ao invés de tentar né porque não tem confiança nenhuma aqui Guilherme mas pensa comigo né se você não tem confiança de que aquele processo chega no resultado que faz sentido a paciência ela vai começando a se transformar em a ansiedade né e quanto mais você demora mais você quer desistir então tendo em mente aquilo que a gente comentou na primeira lição ali você sabendo lidar com como aumentar a complexidade dos seus detalhes trabalhando com novos valores né em etapas você vai ver como nessa arte aqui também eu muitas vezes passo um brush bem fofo por cima de tudo para deixar os valores mais parecidos para achatar os valores e depois eu volto fazendo novos cantinhos ou brilhinhos né cantinhos escuros ou pontinhos mais claros ali de especularidade no cabelo nos pelos do fera repara também que eu começo né definindo formas maiores e depois eu vou fazendo aqueles risquinhos menorzinhos bem mais adiante no processo para ir deixando cada vez mais complexo ali nessa arte aqui eu decido parar em um certo momento porque eu já tava satisfeito com aquela ilusão de definição de pelos que eu tinha ali mas com mais dedicação de tempo com mais coragem ali dá para continuar refinando e detalhando até você chegar no que pode ser considerado um render muito definido né um render de muita claridade uma imagem com muita definição e detalhe isso não necessariamente quer dizer dificuldade e sim paciência e para ter paciência tem que ter confiança e como é que se desenvolve confiança sobrevivendo várias vezes há inúmeros desafios persistindo e provando para você mesmo né criando essa essa concepção de que você já passou por experiências parecidas que você já treinou aquilo antes que você já fez isso é aí que você conquista a confiança na experiência é na é no fazer e é depois que você fez não antes mas o Guilherme eu não desenho aí aí meu amigo aí deixa deixa quieto então lembre-se pelos podem parecer um nível extra de dificuldade mas não desanime porque se você tá estudando pintura se você tá entendendo como construir detalhes dentro de um processo se você tá vendo ali como luz e sombra funciona é a mesma coisa as regras são iguais porém é uma textura mais complexa e para isso você vai precisar dedicar tempo então confiança no processo paciência vão ser os seus maiores aliados aí você vai conquistar isso fazendo então ponta na cadeira mão no lápis na caneta vamos embora antes da gente ir para a próxima dica pessoal fica aqui um aviso no dia 26 desse mês eu vou estar participando junto com a Kinoene escola muito top aqui do Vale do Paraíba sobre arte pintura digital e muito mais e a gente vai fazer um workshop juntos é a primeira vez que eu faço esse formato de conteúdo para vocês ele é um conteúdo pago e que vai ter por volta de quatro horas de duração vai ser um encontro ao vivo onde eu vou fazer demonstrações passar outras ideias e principalmente expandir muito nisso que você tá vendo aqui nesse vídeo também mas o foco é conversar sobre render sobre renderização sobre finalização sobre detalhes e toda essa etapa que a gente tá conversando aqui também tem um envolvimento com isso então se você não quer perder essa oportunidade de refinar os seus conhecimentos de ter outras ideias e outras propostas também de exercício porque eu vou passar exercício você vai ter exatamente o que treinar e como treinar segue o link que tá aqui na descrição e vejo você lá dia 26 vamos para nossa terceira lição e nessa eu tô redesenhando uma arte antiga que acabou que nunca virou vídeo mas algumas pessoas conhecem é um pôster que eu fiz de brinques aí do Marte Ataca filme maravilhoso do Tim Burton que tem muitos atores clássicos e políticos derretendo é eu tenho treinado muito mais a anatomia do creio recentemente e eu queria testar algumas coisas aqui junto com toda essa noção de valores que eu tô falando mas a dica deste desenho vai ser sobre contraste e atenção porque onde houver maior contraste normalmente é lá que os olhos do seu espectador irão então aqui todos os conceitos que a gente falou sobre a progressão dos valores a adição dos detalhes a definição mais precisa dos volumes tá tudo valendo porém com essa nova intenção é decidir fazer algo mais claro ou mais escuro de propósito para favorecer a atenção numa parte da sua pintura e eu acho que o lugar onde eu consegui concentrar o maior contraste é justamente nos olhos do personagem nas íris deles ali eu queria que fosse bem escuro com aquele brilho especular bem claro aquela parte de baixo dos olhos também que vai ser atingida pela luz ali mais forte o a outra parte ali né da cavidade ocular também bem escura e eu quero que esse seja um elemento focal mesmo com o cérebro super detalhado e enorme ali em cima dele ou os dentes também os dentes eu acho que eles competem um pouco por atenção mas eu acho que ali ainda até que vale a pena tipo olho primeiro dente segundo cérebro terceiro sabe e uma das formas de você criar essa hierarquia do que é mais importante é trabalhando com esse nível de contraste quanta é quanta justaposição de tons diferentes você tá tendo então você pegar o muito claro e o muito escuro e colocar eles bem próximos ali você tá criando uma área de contraste e se você faz uma uma transição suave entre esses valores aí ele vai ter menos atenção em tese né e uma das formas de você fazer isso é o bloom é quando a luz atinge a lente de uma certa forma né e ali tem aquele brilho esfumaçado que atravessa o personagem né isso acontece muito quando tem uma luz vindo de trás e aí o seu personagem tá dando aquele recorte nas bordas né então você pode ver aqui na parte superior da cabeça em outros elementos ali eu tô dando uma uma borradona praticamente com um tom mais claro isso achata aqueles valores e as partes com mais contraste tem ainda mais atenção e é basicamente isso que eu foquei aqui eu até fiz o cérebro meio que de forma meio preguiçosa porque onde eu queria focar a minha atenção era era justamente no meio do rostinho dele isso também vale para os detalhes viu nem toda parte do seu desenho precisa ter a mesma densidade de detalhes a mesma densidade de atenção ali na hora da finalização isso é uma das maneiras que você consegue também controlar o olhar de quem tá vendo o seu desenho fazer o foco e ali naquele lugar é na densidade de detalhes e no contraste dos valores é assim você consegue controlar esses dois elementos nossa o olho da pessoa vai diretamente onde você precisa e aí você atingiu a sua intenção né porque a gente a nossa função aqui não é produzir uma simulação de realidade perfeita a nossa intenção aqui é produzir uma certa impressão em quem está vendo e esse vai ser o tema principal do nosso próximo personagem que foi o que eu mais demorei para fazer então lembre-se você ainda está no controle de tudo dentro da sua pintura e as suas decisões podem favorecer um aspecto ou outro do seu desenho no geral onde houver mais contraste mas partes escuras próximas de partes claras onde houver maior detalhes é maior densidade de pequenas pinceladas de pequenas transições maior será a atenção que aquela área vai receber de quem tiver observando e então escolha bem né faça todo mundo olhar para onde você quer isso também vai te poupar trabalho de ter que definir tudo e se tudo tiver definido tudo vai ter a mesma importância e nada vai ter hierarquia e aí vai ficar tudo uma zona certo então isso não é sobre preguiça isso é sobre estrategia do grego estratégia e vamos para a última arte desse vídeo aqui essa que foi a que eu mais dediquei tempo e eu queria ter diferentes materiais aqui para trabalhar né mas principalmente eu queria desenhar alguma coisa que me desse a oportunidade de trabalhar vários volumes diferentes várias dobras e texturas bizarras na pele e para isso eu tentei desenhar algo feio ao invés de uma lição específica esse último exemplo aqui é só para aplicar criar tudo isso que a gente falou aqui com o acréscimo dessa ideia de tema né tenha sempre em mente que desenhar pintar produzir imagens e qualquer técnica ou mídia especialmente no caso de arte figurativa que é o que eu gosto que eu quero fazer que é sobre dar essa ilusão de criar volume forma espessura textura 3d nessa coisa assim então nisso você tá criando ainda uma imagem que tem um objetivo de atingir na sua audiência uma certa mensagem e tirar deles uma resposta né uma impressão uma reação e é um processo de comunicação e se desenhar e pintar é como conversar o que que você tá dizendo e o que você quer que digam em resposta certo e eu decidi me soltar bastante nesse daqui tentar fazer algo diferente do que talvez seja o meu comum eu queria algo cheio de volumes e dobras e dentes gigantes aí coisas mais agressivas feias ou medonhas e acabou que quando eu coloquei um acessório de metal na cabeça dele né a camiseta regata também ele ficou meio que parecendo um alien aí que poderia estar no fundo de uma taverna do star wars então é é meio feio mas provavelmente não é malvado sabe eu adoro trabalhar dentro desse ambiente onde a retratação das coisas não tem aquele compromisso da simetria da beleza da sutileza então dá margem para você descobrir aplicar uma outra estética onde você consegue exercitar outros músculos de pintura ali né você consegue dar uma expandida nesse território semântico das formas e estruturas então quantas vezes você tem que desenhar espinhas verrugas dobras de gordura coisas legais assim eu adoro isso eu tenho certeza que cada passinho que você der fora daquilo que você costuma fazer né alguma liçãozinha vai ficar algo ali vai servir para que você aplique em outro lugar e você nem consegue hoje perceber onde vai fazer isso mas toda vez que eu saio do meu da minha zoninha de conforto ali eu tenho uma recompensa então pra finalizar todas essas dicas o grande resumo desse vídeo aqui vamos lá a minha sugestão é que você trabalhe incluindo novos valores no seu desenho o seu processo de pintura de forma controlada para facilitar na hora de descrever os volumes do seu personagem então em vez de me botar um tom de cinza mais escuro mais claro mais um médio mais um aqui mais um aqui vá devagarinho um tom de cinza aqui depois esse mais escuro e na hora que você quiser abrir uma nova janela de detalhes uma nova possibilidade de detalhes você pode escurecer ou clarear partes da sua imagem com um brush fofo dando aquela achatada nos valores e ali em cima disso poder trabalhar em cantinhos mais escuros e partes mais brilhosas então você vai construindo a sua confiança com vários estudos e vai conquistando essa experiência para conseguir ter a paciência para ir um pouquinho além na sua finalização em cada trabalho e você vai ter ali essa possibilidade de ir aonde é mais complexo e não vai ser necessariamente mais difícil só vai precisar de mais dedicação de tempo e você pode também durante todo esse processo e selecionando onde você quer que a atenção do seu público se concentre e trabalhar nos valores para eles terem maior contraste justamente ali e você vai usar tudo isso para comunicar alguma coisa e a sua mensagem não precisa ser grandiosa ou profunda mas basta que você tenha ali uma intenção você quer produzir uma reação na sua audiência você quer que eles olhem para aquilo que você desenhou e que eles sintam alegria nojo excitação mas você quem decide todas essas são ferramentas da pintura para você conseguir criar imagens e se comunicar com a galera e quanto mais você conversar mas eles vão reagir quanto mais você disser mas as pessoas dizem de volta então tem desenhos que impactam que comunicam que fazem as pessoas ter vontade de curtir compartilhar comentar tem imagens que fazem as pessoas até parar para ver e ficar só olhando mesmo sabe então como é que você faz para chegar nesse lugar aí é ter o domínio técnico é uma etapa a outra vem desses estudos da mensagem daquilo que você quer dizer que você quer falar como você vai fazer isso certo então tudo isso se mistura e tudo isso você aplica no estudo na prática na hora de botar a mão na massa e de não conseguir fazer tudo isso não vai sair de primeira vai saindo durante a sua evolução e a cada etapa você vai aprendendo um pouquinho mais a fazer isso de forma mais rápida também certo então se você gostou dessas lições deixa o seu like se inscreva no canal talvez mande esse vídeo para um amigo que desenha que você acha que tem interesse nesse negócio eu tenho certeza que ele vai gostar então espero vocês na semana que vem para mais dicas mais artes mais desenhos mais pop valeu e falou e aí e aí e aí e aí